Música É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum A Universidade Pública e o Ensino de Ciências investigando a experiência dos mestrados profissionais para a qualificação dos professores que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp A Universidade Pública no Brasil é reconhecidamente um espaço privilegiado de produção de conhecimento científico e de formação de competências Sua realidade dista muito daquela que pode ser observada nos outros níveis de ensino público do Brasil Desde sempre, a Universidade Pública teve um compromisso e uma responsabilidade específica na formação de professores e na qualidade do ensino no Brasil Cabe lembrar, por exemplo que a criação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Humanidades que foi o berço da Universidade Brasileira nos anos 30 do século passado esteve intrinsecamente ligada ao projeto de modernização do ensino secundário e a formação especializada de professores Apesar desse compromisso os desafios que se avolumam no caminho do ensino público de qualidade acessível a toda a população tem aumentado numa velocidade muito maior do que as respostas que a Universidade Pública consegue dar Nos dias atuais boa parte dos professores do ensino médio é formada pelo setor privado muitas vezes em cursos de baixa qualidade e contando com parcos recursos de infraestrutura e laboratório Nas áreas de ciências é conhecida a carência de profissionais qualificados com formação específica capazes de dar ao estudante uma visão sólida das diferentes áreas de conhecimento e de despertar no jovem o fascínio pela ciência Em que pese essas dificuldades respostas inovadoras começam a se articular buscando ampliar o impacto da Universidade Pública no enfrentamento desses desafios A criação de mestrados profissionais para a qualificação de professores é uma dessas alternativas Nos anos recentes mestrados dessa natureza foram organizados em diferentes instituições públicas Alguns estão voltados para a exploração de recursos didáticos específicos Outros estão centrados no desenvolvimento de abordagens inovadoras da ciência E outros ainda oferecem uma formação disciplinar sistemática para cobrir lacunas de formação de docentes do ensino básico A partir do início desta década Esse esforço ganhou um novo contorno quando algumas sociedades científicas se envolveram com a proposta de organizar mestrados dessa natureza em rede nacional ampliando significativamente o impacto desses esforços Este fórum Universidade Pública e o Ensino de Ciências apresentará a experiência de professores mestres e mestrandos de diversos estados Buscando discutir a contribuição das instituições públicas de ensino superior para a melhoria da qualidade da educação no Brasil com foco na pós-graduação O ponto central que organiza a nossa reflexão é discutir os resultados alcançando por essas iniciativas em face dos enormes desafios que a educação pública enfrenta no Brasil Para compor a mesa de abertura deste fórum convidamos Professora doutora Raquel Meneghello pró-reitora de pós-graduação da Unicamp Professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Maier pró-reitor de extensão e assuntos comunitários Professor doutor Júlio César Adler Neto coordenador do fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp Professora doutora Elisabeth Balbachevski Núcleo de Políticas Públicas NUPES da USP e Penses Unicamp Por gentileza, podem se acomodar em seus lugares Agradecemos a presença dos professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados neste fórum Convidamos então neste momento para fazer uso da palavra Professora doutora Elisabeth Balbachevski do Núcleo de Políticas Públicas NUPES da USP e Penses Unicamp Na verdade, essa abertura eu acho que substantivamente ela está mais na mão da reitoria e na presença dos pró-reitores aqui presentes na mesa Esse é um fórum voltado para discutir alternativas para a participação da universidade pública no enfrentamento dos desafios da melhoria da qualidade do ensino básico no Brasil Mais especificamente, esse fórum visa investigar a experiência dos mestrados profissionais que vem sendo organizados em diferentes universidades no Brasil voltados para enfrentar dificuldades específicas que professores já trabalhando no ensino público enfrentam para melhorar a qualidade desse ensino Eu vou encerrar por aqui e passo a palavra para o professor Júlio que vai abrir realmente esse fórum Bom, bom dia a todos e todas Vem aqui os colegas da mesa, a plateia Bom, como a Elisabeth falou este fórum, o objetivo dele é discutir um pouco, conversar sobre as iniciativas que têm sido feitas no mestrado profissional no Brasil que são várias e parece que já são bastante interessantes Eu acho que a nossa universidade ela é muito focada na pesquisa principalmente na universidade de qualidade eu não acho isso errado mas na minha vivência de mais de 40 anos de professor da Unicamp mas olhando também as outras universidades eu acho que ela voltou as costas para algumas coisas da sociedade uma delas é o ensino quer dizer, o ensino médio mais especificamente a gente estaria voltado ao ensino médio na área de física, química, matemática, biologia ah, não é a nossa atividade falam os nossos colegas então não vamos nos preocupar com isso só que a qualidade dos alunos que chegam à universidade principalmente aqueles que vêm de escola pública e isso é importante que ocorra é baixa, a gente sabe que é baixa e se o país for aumentar o número de engenheiros a serem formados que é uma necessidade do país falta a gente com competência para fazer esses cursos essa é uma realidade quer dizer, não adianta a gente abrir vagas de engenharia e ciências duras que faltam alunos de qualidade vão ter dificuldades, uma série de coisas uma maneira de resolver isso é exatamente melhorar a qualidade dos docentes nós tivemos aqui um fórum sobre ensino médio que vieram diretores de escolas públicas que se sobressaíam e uma das diretoras falou uma coisa que eu achei genial mas isso não dá para estender ela disse que quando ela contratava ou vinha por concurso um professor mal formando especialmente nas áreas duras na escola dela ela não o demitia porque se ela o demitisse ele iria dar aula de uma forma equivocada mal formando alunos em outros lugares então ela usava os professores mais experientes para conversarem com ele terem horas de acompanhamento e com o tempo ele melhorando a formação quer dizer, é uma visão extremamente interessante quer dizer, acho que isso é necessário e o mestrado aqui e as iniciativas que nós vamos conversar hoje sobre a formação de professores eu acho que se a gente tivesse feito há algumas décadas atrás duas pelo menos eu já teria muito mais professores com mais qualidade e certamente com um reflexo bastante positivo nos alunos que estariam chegando nas universidades então agora eu só quero lembrar vocês olhando aqui a plateia tem quase mais gente da mesa que vai falar do que na própria plateia isso eu diria que talvez seja até um retrato da área nós fizemos mais ou menos uns 3 mil convites reiterando os convites mas infelizmente a aceitação pelo menos a pessoa vir aqui foi pequena isso é filmado pela TV Unicamp então está passando que as pessoas podem ter acesso a filmagem e também o que vai ser filmado aqui depois vai ser transcrito primeiro em linguagem que vai ser falado aqui depois essa transcrição tem uma segunda transcrição para a linguagem acadêmica daí os textos vão para os autores e daí tem a questão de design uma série de coisas então nós pretendemos que saia um caderno ou livro como é que a gente possa chamar sobre esse evento então para que a gente possa com o que de importante vai ser falado aqui eu tenho certeza que vai ser falado coisa importante isso ser vamos dizer assim colocado para outras pessoas que tenham acesso a esse texto tá bom então é isso eu tenho certeza que vai ser um bom fórum muito obrigado convidamos para o reitor de extensão em assuntos comunitários professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Maia bom dia obrigado Débora minha salvação professora Elisabeth professor Júlio professora Raquel eu gostaria de agradecer a professora Elisabeth professora Raquel por me acompanharem por não estarem de paletó que foi o primeiro comentário que o Júlio fez comigo na hora que ele chegou e o Júlio e eu somos colegas desde 1967 mas ele era meio ídolo assim da gente porque ele além de saber mecânica racional que para nós sempre foi uma magia negra desculpa desculpa mas sempre foi uma coisa de magia negra nós tínhamos aula com um professor chamado Germano e o Júlio não só era titular do time de basquete como inventou uns elásticos para prender o óculos no rosto para poder jogar mas ele também tinha um lado ruim porque ele fazia perguntas ao professor Germano nós tínhamos aula sábado de manhã ele fazia perguntas ao professor Germano que vinha de Rio Claro para cá para dar aula para a gente faltando 10 para meio dia mais ou menos e aí nós íamos até meio dia e 20 meio dia e 25 e felizmente ele era ele era muito amigo agora eu eu pedi licença ao Júlio para me estender um pouquinho mais nesse assunto de mestrado profissional mas eu juro que eu não vou demorar Raquel não me olha com essa cara é verdade só que quero começar citando duas coisas primeiro o Fernando Pessoa que eu acho que no heterônimo Ricardo Reis disse ontem eu falei com o pregador das verdades dele então eu vou pregar verdades minhas que estão sujeitas a crítica de vocês por favor não necessariamente tem que ser verdade de todo mundo e o outro é outra uma frase do Sol Bellon que dizia que os únicos olhos que a gente tem para ver o universo são os olhos da gente mesmo é claro que o cancioneiro o caipira diz isso de um outro jeito eu sei que muitos de vocês que moraram aqui que passaram infância aqui que não é o caso de todos lembram-se de uma moda de viola que dizia aqui passava boi passava boiada tinha uma palmeira na beira da estrada onde foi gravado muito coração esse é o estribilho a segunda estrofe continua e ele diz que agora eu sou velho e lá onde passava boiada tem uma estrada e ele diz mesmo vendo gente e carros passando meus olhos ainda estão enxergando a velha boiada passar e eu sou esse velho sentado no barranco e eu vou ter que falar as coisas que eu vejo com os meus olhos há mais de 16 anos no INEC nós apresentamos uma proposta de um mestrado tipo mestrado profissional a expressão não existia nós entregamos ao coordenador de pós-graduação tinha sido aberto um edital da CAPES e ia se fechar na semana seguinte e o coordenador disse põe ali em cima de uma pila de provas antigas empoeiradas e lá ficou por tempos talvez esteja lá ainda oito anos depois nós reapresentamos o projeto refizemos o projeto e apresentamos o coordenador da matemática aplicada o coordenador da pós-matemática aplicada ficou entusiasmado com o projeto mas para cima dele não foi possível caminhar com o projeto e o projeto e ele foi obrigado a retirar o apoio e aí morreu passados mais quatro anos o projeto saiu hoje eu sei que saiu com um apoio com apoios muito valiosos de que na época eu não tinha conhecimento e nós começamos a trabalhar com o nosso mestrado profissional já com a nota 4 em vez da tradicional nota 3 e os resultados foram entusiasmantes não só pela dedicação dos alunos mas por causa de um aspecto que nós não imprimimos no mestrado um aspecto propedeutico isso funcionou porque os nossos alunos quiseram continuar a estudar porque eles gostaram dessa coisa que é fazer pesquisa e eu tive o privilégio de orientar diversos deles e foi um desafio enorme mas é porque muitos de nós inclusive que estamos aqui temos uma ambição desmedida a pessoa pode querer ser rica acaba ficando a pessoa pode querer ser famosa há muitas maneiras de ser famosa mas a gente tem uma outra coisa a gente quer que o mundo não seja igual porque a gente passou por aqui isso é uma ambição que corrói a gente por dentro o tempo todo eu nunca consigo mudar totalmente o mundo assim exemplos como o Prof. Marte como os mestrados profissionais e ações assim tem unido e tem reunido e tem feito cooperar pessoas que não tinham essa oportunidade anteriormente e aqui eu me refiro a uma experiência pessoal eu tenho um orgulho imenso de dizer a vocês que vai acontecer em Portugal ainda neste ano Congresso Internacional de Espaço Matemática em Língua Portuguesa e a cooperação das três principais sociedades de matemática do Brasil Sociedade Brasileira de Matemática Sociedade Brasileira de Educação Matemática e Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada Computacional estão 100% dedicadas essas três sociedades estão 100% dedicadas a que esse evento seja um sucesso e isso vem de um trabalho conjunto que nós temos tido em que nós nos esforçamos nós nos esforçamos nessa vontade de que o mundo seja diferente nós nos esforçamos de mudar o cenário é a ambição que faz com que o mundo não seja o mesmo porque nós estamos aqui é que nos leva a investir tanto na melhoria da qualidade de ensino isso é responsabilidade de toda a sociedade mas sobretudo isso é uma responsabilidade das universidades federais estaduais e municipais das instituições de ensino superior públicas de responsabilidade sustentadas pela sociedade e aqui na Unicamp nós temos algumas experiências que são localizadas eu posso contar para vocês do cursinho que a moradia tem a moradia universitária onde vivem os estudantes que não tem como se sustentar aqui criou um cursinho para as pessoas que vivem ao redor e desse cursinho diversas pessoas entraram em universidades públicas existe um curso exato tocado por quatro docentes e por um grupo de mais de quarenta alunos que dá aula todas as noites aqui no campus para alunos de escola pública que necessitem de apoio nós temos até um curso pré-vestibulinho em que alunos com bolsa de trabalho não são especialistas em educação ou pedagogia são simplesmente alunos que precisam de auxílio para se sustentar criar um curso pré-vestibulinho preparando os alunos para entrarem nos colégios técnicos desta região e no primeiro ano dos vinte e sete alunos que terminaram o curso dois entraram nos colégios técnicos do estado esses dois entraram no melhor colégio técnico do estado de São Paulo que é o Cotuca no ano passado e ninguém é obrigado a acreditar em mim dos quarenta e dois alunos que terminaram um ano desse curso pré-vestibulinho trinta e cinco entraram em escolas técnicas estaduais trinta e cinco dá oitenta e três por cento e eu duvido que algum curso pré-vestibulinho tenha tido um tenha tido um resultado tão significante quanto esse é essa ambição que faça com que a gente queira mudar agora no mestrado profissional nós temos um outro aspecto nós temos o aspecto de que nós não estamos querendo agir em cima dos alunos como sujeitos de um processo de ensino nós estamos tentando agir em cima de professores que são multiplicadores desses procedimentos desses conhecimentos e é bom lembrar que no mestrado profissional não é só o conteúdo que vale mas o meio com que nós trabalhamos faz com que os alunos se transforme estou acabando eu vou tentar eu vou tentar dizer três frases para vocês eu vou eu vou dizê-las como professor de matemática que eu sou este semestre eu não vou conseguir fazer aplicações do teorema de Green e Gauss-Stokes não é uma frase estranha desculpa professor de matemática aqui que concordam comigo talvez eu diga olha neste semestre eu mal chego em Jorge Amado em literatura brasileira não é uma frase esquisita não é uma frase estranha eu vou completar o programa em física vou completar o programa de laboratório três sei lá se existe isso ainda não vou conseguir completar porque teve a greve o que essas frases tem em comum para mim tem em comum que o sujeito sou eu o professor o predicado é dar completar fazer cumprir o objeto direto é o assunto é o Jorge Amado é o laboratório é o teorema o aluno aparece como objeto indireto subentendido mas no mestrado profissional esses professores com quem nós estamos tentando agir eles são obrigados a serem sujeitos do processo de aprendizagem eles tem que ser protagonistas e daí nós esperamos que com essa experiência dos mestrados profissionais nós consigamos modificar o ensino no conteúdo mas sobretudo nessa atitude cidadã eu acho que o problema é que a gente é ambicioso demais a gente quer transformar a sociedade em história mas é um desafio inatingível mas que continua a nos apaixonar juro meus parabéns acho que o Penses é um orgulho para nós todos da Unicamp convidamos neste momento a pró-reitora de pós-graduação professora doutora Raquel Meneghela Bom dia a todos primeiro eu cumprimento os meus colegas de mesa professora Elisabeth Balbachevski professor Júlio professor Johnny é sempre bom falar depois do Johnny do pró-reitor de extensão porque ele exprimiu já nas suas palavras o que nós temos como preocupação na universidade com relação a este tema do mestrado profissional acho que compartilhamos em gênero número e grau a importância que essa iniciativa tem para a intersecção da universidade com a sociedade brasileira então também cumprimento aqui os convidados todos e os participantes deste seminário voltado para debater as experiências de mestrado profissional na área de qualificação de professores para ciência que é a nossa grande intervenção a Universidade de Campinas e a pró-reitoria de pós-graduação nós temos estado atentos às possibilidades de ampliação e de aprimoramento dessas estratégias de formação e de qualificação de recursos humanos no seu sentido amplo e no seu sentido no sentido de responder de forma articulada demandas que possibilitem transferir o conhecimento aqui produzido para atender demandas específicas que visem o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das bases de formação dos indivíduos assim como a produção social como um todo é nessa direção que os mestrados profissionais para qualificação de professores são uma estratégia central e a Unicamp tem estado atenta às iniciativas dirigidas aos mestrados a essas experiências que temos aqui nós temos pouco ainda a falar sobre os mestrados profissionais ao lado de 76 programas de pós-graduação que temos em funcionamento na universidade grande parte deles de excelência mais da metade deles com uma significância nacional internacional muito grande nós temos apenas quatro mestrados profissionais em funcionamento isso é muito pouco nós acabamos agora recentemente de ter a aceitação da adesão da Unicamp na rede Profistória do mestrado profissional para qualificação de professores de história e nós no último APCN no último período da apresentação de propostas de novos cursos nós apresentamos uma proposta ainda sem resultado de mestrado profissional para a formação de gestores educacionais então em 50 anos que é o aniversário que é o que a Unicamp cumprirá no ano que vem nós ainda estamos caminhando muito devagar mas com muita qualidade nas propostas que temos apresentado diferentemente do professor Júlio eu não ficaria tão preocupada com esse número de pessoas na plateia eu acho que ela reflete o caminhar que nós temos tido e eu faço realmente votos e tomara que nos próximos anos a gente aumente pelo número de experiências que temos acho que traduz o empenho que nós temos tido com uma enorme qualidade mas ainda estamos a passos muito lentos nessa experiência nessas iniciativas então sabemos que sob uma perspectiva ampla essas iniciativas elas são muito profícuas em termos em termos nacionais para exploração de recursos didáticos específicos para abordar de forma inovadora disciplinas envolvidas desenvolvidas e ainda para suprir lacunas fundamentais na formação dos professores do ensino básico e entendemos que a capacitação de profissionais qualificados para o exercício das práticas de formação e ensino é uma das tarefas fundamentais para a qual a Unicamp a universidade brasileira como um todo mas no nosso caso aqui a Unicamp tem enorme potencial de colaboração e intervenção para fazer aquilo que o Johnny falou queremos transformar alguma coisa já que estamos por aqui então dessa forma a iniciativa de realizar avaliação das experiências dos mestrados profissionais para a qualificação dos professores de ciências tem uma grande sinergia com essas preocupações e deve certamente potencializar os resultados que nós já temos obtidos eu desejo uma excelente discussão a todos bom dia agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento Música 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 Música